Toda quinta-feira, você sabe, o coração começa a dar aquela mexida, a saudade começa a apertar e a gente lembra de figuras inesquecíveis da nossa vida. E se é verdade que tem gente que quando parte desse plano vira purpurina, eu tenho certeza que é o que maravilha uma dessas pessoas, não é não? Uma estrela que além do brilho tinha o sorriso, a marca como sabedoria. O sorriso e a sabedoria como marcas registradas. É o que é o cartaz de hoje do nosso quadro Memória Nacional. Há pessoas que vieram ao mundo para gargalhar na cara das certezas. E não de deboche, mas de alegria mesmo. Elke Maravilha foi uma dessas criaturas iluminadas, cuja presença nos hipnotizava pela beleza, exotismo, carisma e inteligência. Eu quero ficar com 130 anos me vestindo assim, sabe? É, uai, e que me chamem de perua, tudo bem, vou morrer de rir. Nascida em São Petersburgo, na Rússia, Elke estava na barriga da mãe quando o pai foi preso por ser considerado traidor da pátria. Ela só veio conhecê-lo aos seis anos de idade. A família saiu do país e veio parar no interior de Minas Gerais. Assim começava a história de amor entre Elke e o Brasil. Professora de línguas, manequim, modelo, jurada, apresentadora e atriz, Elke se casou oito vezes. Enfim, era uma figura que transbordava em tudo o que fazia. Sua beleza era de chamar atenção e ela não economizava nas caras e bocas. Mulherão de um metro e setenta e sete de altura e ficava ainda mais alta com os saltos que desafiavam a gravidade. Depois de passear por capas de revistas e pelo cinema, Elke estourou em popularidade como jurada em shows de calor. Primeiro nos programas do Chacrinha. Elke sempre declarava sua paixão pelo velho guerreiro, a quem chamava de Painho. Olha, Painho, quero dizer pra você que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Muito obrigado. Você é uma escola, você me ensinou e acho que ensina todo mundo. Ensina realmente o que é viver, o que é ter garra pra viver, que as pessoas não têm idade, que a gente pode ser jovem até aos cento e cinquenta anos, gente. Figurinos e maquiagem de Elke Maravilha eram sua marca registrada, assim como sua postura sempre positiva, incentivando os participantes com elogios. Eu fiquei apaixonada. Realmente você, gata, é maravilhosa agora. Esse franguinho, meu Deus do céu, tá pronto pra ser depenado, não tá? Peninha por peninha. E como cantam, e como você se engarra e fica, olha, vocês vão fazer muito sucesso, viu? Era um luxo ser julgado por Elke. No BBB4, a musa deu ar de sua graça na hora de decidir se os participantes de uma prova mereciam comida extra depois de fazer um número musical. Na televisão, sempre fazia aparições como ela mesma, a melhor personagem de Elke Maravilha. Por exemplo, na novela Pecado Capital. E em celebridade, não foi diferente. Da Cor do Pecado, tem Elke também. Sem esquecer, coisa difícil, aliás, de Elke em Caminho das Índias. Eu gosto muito de gente que vende o seu trabalho. Você vende o seu, ela vende o dela, eu vendo o meu. Eu não gosto de gente que vende a alma. E elas, com certeza, não vendem a alma. Como atriz, brilhou literalmente na minissérie Memórias do Gigolo, dando vida a Madame Yara, que gerenciava o bordel. Levanta, você precisa ir à fábrica. Posso ir trabalhando? Como? Acho que estou doente. Doente? O que você tem? Acho que é olho gordo. Não é? Pode ser. Mocidade, às vezes, dá inveja, não é? Perdi essa oportunidade, não, Adi? Mas fica para a próxima, não é? Elke dizia que gostava de se montar sempre, pois para ela, carnaval era o ano todo. Na festa carioca do rei Momo, em 2004, eu tive a honra de estar ao lado dela, no sambódromo. Amada por todos, não importava o assunto. Elke Maravilha no ar, era sucesso garantido. Numa edição do Altas Horas, em 2014, a diva nos lembrou de como era imenso o seu coração. Você já foi rainha dos gays, já foi... Já sou ainda, graças a Deus. Ainda é, ainda é. Eu sou madrinha também dos chamados loucos de hospícios, sou madrinha dos leprosos, dos portadores de lanceníase, sou madrinha dos presidiários, porque eu não nasci para ser mãe, não, sabe? Eu não saberia educar uma criança, mas madrinha, eu sou de muita gente, graças aos deuses, quero mandar um beijo para todos os meus afilhados. Já no Estrelas, Elke fez a maquiagem que deu vida a Angélica Maravilha. Ah, tá ficando bonito, ó, que danada. Tá. Você viu como é fácil maquiar? Quando a gente assume que tá maquiado, é fácil. É, eu gosto de maquiar também, assim, forte. Quando tem que fazer a maquiagenzinha simplesinha, eu me perco. É, eu nem sei fazer. Tadam! Tadam! E é claro, Elke deu pinta aqui no video show. É a Elke na calçada da fama, então, capricha e o aplauso. Aí chegou o ano de 2016 e nos tira a Elke Maravilha. Ela estava se recuperando de uma operação quando complicações levaram nossa estrela. O mundo sem Elke é, sem dúvida, mais chato, mas o antídoto contra a chatice vem dela mesma. Menos de um ano antes de sua morte no Fantástico, ela nos deu mais uma amostra de como era sábia. Só olham pra trás pro passado. Muitas pessoas da minha família e da minha amizade morreram. Muitas! Mas olha, as morreram não, meu amor. Tô impregnada delas! Elke, é com muita honra que a gente diz, somos todos impregnados por você, que continua sendo uma das maravilhas da nossa memória nacional. Realmente, eu acho que minha grande obra de arte é a vida. É curtir as pessoas, é amar as pessoas, é absorver tudo que a vida dá pra gente. Eu vou pra todos os cantos, eu curto as pessoas dos lugares, eu aprendo com elas, eu, sabe, eu respiro, né? Tchau! Que figura incrível! Tive a chance de trabalhar com ela em alguns momentos, conhecê-la. E ela era uma figura ímpar, única, absoluta. Um beijo aos familiares, amigos, colegas de trabalho, aos fãs que agora mataram a saudade do querido através do Memória Nacional, né?